Eu agradeço essa oportunidade e chamo a atenção dos colegas parlamentares, principalmente daqueles que assumiram, no momento de dificuldade política do país, um compromisso com a nação, com a transparência, com o combate à corrupção, com o acesso à informação, quando se trata da coisa pública. Não adianta assumir o mandato, subir a essa tribuna e ficar no blá, 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 blá. É preciso ação efetiva. E o que o governo fez editando esse decreto foi extrapolar os limites da lei nº 12.527, que autoriza o Poder Executivo, dentro de um decreto, a fazer uma regulamentação. O governo editou uma lei, e o pior de tudo, editou para retroceder. Editou uma lei que, no momento de combate à corrupção, no momento onde se descobre os desmandos dos partidos políticos, das ações dentro da administração pública, quer permitir e aumentar o número de funcionários que poderão assinar atos secretos e ultra-secretos. Como se não bastasse o governo regulamento, através desse decreto, altera a lei para que cargos comissionados, aqueles, deputado Reginaldo, vossa senhoria, que é o autor dessa lei, que são subordinados politicamente a políticos, os cargos comissionados, possam editar atos ultra-secretos. Minha gente, 25 anos para se descobrir um desmando? Imagina se esses atos que estão sendo descobertos pela polícia, tivessem escondidos cargos comissionados de autarquias. Nós não podemos aceitar isso. Esse projeto de decreto legislativo susta esses efeitos, corrigem uma inconstitucionalidade e o governo sofre uma derrota. Eu pensei que não era do governo, mas quando há uma atuação do PSL para retirar de pauta um projeto que busca transparência, combate a corrupção, o governo veste a carapuça de que não quer combater a corrupção. Nós não vamos aceitar isso e eu faço aqui um apelo, independente de partido, aos deputados e deputadas, aos colegas, que se submetam não à pressão por cargos, por negociata, se submetam à pressão das ruas, da população, de quem quer transparência, das entidades, das pessoas que estão sofrendo pelos desmandos, das pessoas que acreditaram nesse novo Congresso, num processo de renovação que colocaram em nós a sua esperança. Por isso, nós orientamos sim a esse projeto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.